Voltamos a apresentar Carnaval 80, cobertura total. Estamos de volta, vou chamar o meu amigo Jorge Peligeiro. Alô, Jorge. Diga, meu irmão. Estamos aqui com dois campeões. Dois campeões que estão alegres, felizes, de mãos dadas e abraçadas. Nelsinho Abraão da Beija-Flor, o meu amigo Imperatrilha Polinense. Luizinho, Nelsinho, como é que nós estamos? Muito satisfeito por ter ganhado mais esse campeonato, junto com o Luizinho, junto com o Carlinho. As três escolas que mereciam ganhar. Eu acho, no meu entender, que o resultado foi muito justo. Vem cá, Beija-Flor vai pra essa alegoria hoje. Estamos com todos os quatro carros alegórios. O Abiala e os três carros esperando a nossa hora pra entrar inteira. Que até agora ninguém trouxe. Vocês são os primeiros, então. Não, não. A Portada também tá com a alegoria dela todinha aí. O Luizinho teve um problema, por isso que a dele não veio. Mas nós estamos, a Beija-Flor e a Portada está com a alegoria toda. Nelsinho, você vê que beleza essa gente toda aqui hoje? Muito mais cheia do que o domingo de carnaval. Esse é o povão mesmo, esse povo é que tem que assistir o carnaval. Aí está, a palavra do nosso querido Nelsinho da Beija-Flor. Luizinho, vem cá. Luizinho, como é que tá ainda com a sua emoção como presidente da Imperatriz, primeiro título? É espetacular, né? Ser campeão é bom. Agora, quero te avisar através da TVE que é impossível... A TV Tupi. A TV Tupi, desculpa, me perdoe. Trazer as alegorias, porque a minha alegoria foi toda danificada, entendeu? Mas estamos com o povo, a escola toda aí para desfilar. Se Deus quiser, fazer a apresentação, samba no pé, conforme o povo pede. Luizinho, para encerrar, ano que vem vão repetir a dose? Se Deus quiser, ou melhor até. Ser sucesso, Luizinho. Este foi o presidente da Imperatriz Lopordinense, nosso querido Luizinho. Osmar Frazão. Vamos de mocidade independente de Padre Miguel. Vice-campeão do carnaval de 80. Com sua maravilhosa bateria, o enredo Tropicália Maravilha, de Fernando Pinto e mais um samba de Vigana Santos, Arsene e Domenil. E a bateria do Internacional Mestre André. Essa aí é a ginagem da minha cidade independente de Padre Miguel. As alegorias estão aí. As alegorias. É, pessoal, a bala vai passar. As alegorias. O enredo da minha cidade independente é a tropicala maravilha do carnavalesco Fernando Pinto. Diz ele que o enredo é um desfile de Brasil. E aí está o verde e amarelo. A minha cidade independente de Padre Miguel tentou reeditar este ano no sucesso do ano passado. E aí está a grosso campeã. E aí no domingo ela trouxe ao venido 2 mil campeonatos. Distribuído, foram 30 alas. E entre elas a bateria do famoso monstro André. A minha cidade é uma cidade muito bonita. A minha cidade é uma visão da tropa da brasileira. A natureza, o homem, membro de religiosismo, religiosismo histórico, mas tudo muito nosso. Desde os tempos da descoberta do Brasil até o estado atual da Brasileia desvairada. Aí está um bonito destaque da nossa cidade independente de Padre Miguel. Uma aplaudida a nossa cidade independente de Padre Miguel. Em matéria do Brasil, a nossa cidade mostrou desde os frutos que daram até os frutos que daram. São revocações de Macunaíno. Aqui está, é uma cidade, olha aqui, Mariana Bonita. Uma cidade independente de Otávio Ligal. Para ninguém, não está doceito. Esse é o Carnaval Brasileiro. O cavalo se faz encasada com um pé de brata nem bem dito. Olha o cheiro. O cavalo se faz encasada com um pé de brata nem bem dito. O cavalo não me não me me sou não me não me Eu amo a bateria da Padre Miguel, teve nota 10, a harmonia também 10, o samba enredo, teve do juiz a nota 8, a evolução nota 10, a fantasia nota 10, o enredo nota 10, teve também nas alegorias e adereços a nota máxima que de 1 a 5 foi a máxima, em suma a necessidade do presidente, somou 88 pontos, formando ao lado da União da Ilha, como vice-campeã deste ano de 1980. Aí está a nossa neviana. E aí está a nossa neviana. A nossa sala parta a bandeira, dando um show pela passarela, aí as alegorias muito bonitas, na nossa cidade independente de Padre Miguel, campeão, ano passado, este ano, também tirou em arroz, segundo lugar. Um carnaval alegre, brincalhão e comunicativo. E foi um jogo que foi aquela maravilha, da atoria do carnavalesco, Fernando Pinto. E aí está a nossa neviana. E aí está a nossa neviana. Sua magia de carnaval. E aí está a nossa neviana. 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 E aí, garota! 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 E aí, garota!